Oi! 5, 4, 3, 2, 1 Os adversários estão atacando 7, 2, 2, 1 Os adversários estão atacando 6, 2, 1, 2, 2, 1 Os adversários estão atacando 7, 2, 2, 1 Os adversários estão atacando A Certeza é desprezada em uma junta. Atrás de você! Puxão! Toma isso! Puxão! Toma isso! Puxão! Entendido! Minha lâmina está pronta para ser liberada! Minha habilidade não tem nada! Puxão! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.